Fala, galera! Vamos trazer mais um conteúdo para vocês aqui hoje. O dia está maço, o dia está bonito. Vamos ensinar vocês a como vocês podem prover uma melhor experiência para o seu usuário. A hora que a gente começa a falar de experiência, normalmente nós visualizamos isso pelo ponto de vista de design. Mas vocês, pessoas de sucesso do cliente, eu quero que vocês comecem a pensar sobre todos os pontos, toda a abordagem, tudo aquilo que interage com o seu cliente e qual é a experiência que essa pessoa tenha. Nós estamos falando aqui pelo ponto de vista de que o usuário começa a interagir com a marca, o produto ou o serviço muito antes de usar o produto. Muito antes de usar o produto. Beleza? E aí, nós precisamos garantir que a experiência seja agradável, porque mesmo que houver em algum momento um bug, um problema, alguma coisa que falhe no problema que você está, no produto que você está vendendo, ainda assim essa pessoa fique contente o suficiente para aceitar aquilo, conversar com vocês, porque o bom cliente é aquele que quando tem um problema, ele reclama, ele avisa, ele fala, cara, cara, está tendo um B.O., corrija aqui para mim, porque esse ainda está tão feliz contigo que ele quer ficar, ele quer ver você melhorar, ele quer ver você alcançar melhores resultados, porque isso é bom para ele também e porque ele gosta de vocês. Um mau cliente. E mau não é no sentido que o cliente é ruim, ele é mau no sentido que para vocês isso é ruim, porque vocês deixaram isso chegar nesse ponto. É aquele que ele não fala nada. Deu algo ruim, ele já está tão puto da vida que ele só vai embora. Ou só vai embora. Ou vai embora, executa o contrato e pede multa. Ou vai embora, executa o contrato, pede multa e fala mal para todo mundo e mais a torcida do Flamengo. Certo? Então, nisso tudo, a gente precisa garantir que a experiência seja agradável em todos os pontos de contato com o cliente. Isso não acontece por acaso, isso não acontece por sorte, isso precisa ser planejado. Então, aqui nós precisamos fazer um planejamento de experiência, como que nós vamos garantir que essa pessoa tenha uma boa experiência. Beleza? Primeiro de tudo, eu vou começar com a definição do que é um ponto de contato, ok? Para deixar bem claro sobre isso. Ponto de contato são momentos onde o usuário acaba interagindo com algo da nossa empresa. Esse algo pode ser com uma pessoa, pode ser com a nossa ferramenta, com o produto, com o serviço, pode ser um contato de atendimento. E aqui, principalmente com uma pessoa, pode ser um atendimento online, pode ser um atendimento presencial, ou pode ser, inclusive, estou até a colocar aqui o produto, ou alguma ferramenta de comunicação. Por exemplo, um chatbot, uma área de suporte, umas perguntas frequentes, uma área de treinamento, beleza? E, inclusive, em momentos pré-compra, como, por exemplo, vendas, inclusive com a qualificação, beleza? No marketing, penso o seguinte, a pessoa decide usar o caso do cliente como um caso de sucesso, mas o cliente não está contente com aquele produto. Cara, esse cliente vai ficar ainda mais puto e vai falar mal para os outros que tudo aquilo que você está divulgando não vale a pena no final das contas, que aquele sucesso não foi tão legal, que a pessoa não pode falar que aquilo funcionou tão bem. Esse é um dos casos, certo? Outro dos casos é, cara, eu estou vendo você falar no marketing que você faz tal, mas você não está fazendo isso para mim, ok? Ou pior ainda, velho, que Netin faz e outras empresas, a gente já viu isso muito. Tipo, clientes novos, está aqui a vantagem para vocês, vai chegar nesse valor aqui para vocês, é muito bom. E o cliente atual vai falar, por que eu estou pagando em tanto, então, se os novos estão no cenário? Por que você não está valorizando eu, que estou há tempo com você, e está fazendo tudo isso para trazer novos, com vantagens muito melhores, ou um serviço muito mais qualificado do que o meu, que estou pagando a mais, estou mais tempo com você? Quando isso é justo? Então, tem uma série de momentos. E a gente acaba vendo aqui, o ponto de contato são esses momentos. É nesse ponto que a gente precisa cuidar, certo? Quando a gente for olhar na parte da jornada do usuário, Adriano, o que é a jornada do usuário? Veja lá nos materiais, já tem lá o livro de design thinking, ok? Tem um livro de design thinking lá, e lá dentro tem a jornada do usuário, se precisar do guia, está lá já explicado, é uma das técnicas. Mas a jornada do usuário, ele avalia o seguinte, quais são todos os passos que nós executamos até entregar o resultado para o cliente? Isso aqui, ele pode ir até bem cedio que você faça o seguinte, que você faça isso com um desmembramento da jornada em etapas mais quantificáveis. Por exemplo, você pega quais são todos os contatos, qual é toda a jornada do usuário durante a venda, durante o primeiro uso, durante o uso contínuo do seu produto. E sim, o primeiro uso tem muita coisa diferente, porque tem o aprendizado, tem as dúvidas, tem o treinamento, tem uma série de coisas que não tem quando a pessoa já está em uso contínuo, certo? Tem uma área mais gerencial, como que eu uso para a parte da gestão. Tem a interação financeira, como que é o pagamento, não é o pagamento, contrato, essas coisas, tem tudo isso daqui, o financeiro e jurídico, beleza? E tem o suporte, atendimento e CS, ok? Como é o pós. Cada uma dessas jornadas envolve uma das partes que você quer, que você faz de trabalho junto com o seu cliente. Em todas elas, nós levantamos algumas informações. Primeiro de tudo, primeiro de tudo, a jornada do usuário para entregar uma boa experiência para o seu usuário não começa em você. Bom, mantém isso bem claro, tá? Seu usuário está pegando uma ferramenta, um produto seu para algo, quer dizer que ele vê você como o caminho para algo maior, tá? Mesmo que você seja vendedor de chocolate, o seu produto é um produto que leva para algo maior, não é o produto fim, certo? Ou o chocolate é para o momento de descontração com a família, ou esse chocolate é para a felicidade pessoal, ou esse chocolate é para presente, ou esse chocolate é para fazer inveja nos colegas, ou, ou, ou. A grande questão aqui é, tá? Para cada etapa. Para cada etapa nós avaliarmos qual o objetivo do usuário nessa etapa. E muda. Muda. Ao longo da venda, cara, eu quero saber qual é a melhor ferramenta para mim, eu quero saber se tem solução ao que eu preciso, eu quero saber se eu estou tomando a decisão correta. No primeiro uso. No primeiro uso, a pessoa quer saber como é que eu resolvo o meu problema. Qual que é a fórmula mais rápida? Como é que eu trago a minha equipe junto para resolver esse problema? E assim por diante. Como é que eu faço os próximos passos, certo? Já no uso contínuo, o resultado, a principal coisa que a pessoa quer é só chegar na meta. Exemplo, tá? Estou falando tudo isso como exemplo. Então, para cada etapa, essa etapa aqui eu quero conseguir fazer o tal documento, essa etapa aqui eu quero mandar para o cliente, essa etapa aqui eu quero conseguir receber a resposta do cliente rápido para caramba, essa etapa aqui eu quero despachar um relatório automático, tá? Por que é importante que a gente saiba qual é o objetivo do usuário em cada etapa? Porque isso norteia a funcionalidade. O que aquela tela tem que fazer? O que aquele ponto de contato precisa chegar é norteado pelo objetivo do usuário naquela etapa. E se no dia a dia o usuário já tem um... ó, vou fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso, e já é natural para ele, se a sua ferramenta simplesmente integrar nesse ciclo que já é natural para o seu usuário, é muito, muito mais fácil desse usuário ficar contente contigo. Mas muito mais fácil desse usuário ficar bem feliz contigo, de verdade, certo? Então, qual que é o objetivo do usuário nesta etapa? Tenham isso corretamente. Adriano, eu não sei como fazer isso. Então, você faz uma etapa de validação. Como que você faz etapa de validação? Você pode fazer duas formas que são lindas. Eu já vou avançar para as próximas etapas, tá? Que é uma eco-criação. Então, antes de você criar o produto, você cria a jornada do usuário junto com alguns usuários. E eles falando, ó, a gente faz isso, 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 por causa disso, disso, daquilo. Para o usuário, por um lado, pode ser meio chato, porém, lembre-se que sempre tem tanta gente, sempre tem gente tão ferrada com o problema que você resolve que elas estão dispostas a dedicar, por exemplo, um turno, três, quatro horas da vida dela para ajudar você a construir essa ferramenta, porque elas precisam dessa ferramenta de qualquer forma. Elas estão muito ferradas. Então, elas vão ajudar você a criar, perfeito? Então, vai lá, traga os usuários juntos para criar. Ou você pode chamar de teste cego, beleza? O cliente nunca viu o teu produto, nunca viu o teu produto. Nada, zero, nit, não conhece, beleza? E aí você, então, entrega um produto para um cliente totalmente novato na sua ferramenta. Não precisa ser um novato no processo, mas tem que ser um novato na sua ferramenta. e você observa e grava. Grava a tela e grava a pessoa usando. E você observa essa pessoa também. E você vê o seguinte, você vê quais foram as reações, quais foram os pontos de dúvida, quais foram os pontos de lentidão, você vê quais são as perguntas que a pessoa fez. Ah, não, não é teste cego, teste cego, esse aqui é o teste mudo. Por que teste mudo? Porque a pessoa vai fazer pergunta, vai fazer algumas coisas e você... Quieto. Tu te vira, cliente. Por que tu te vira? Se você está do lado de eu poder tirar dúvida. Porque todos os outros clientes, usuários, que forem pegar essa ferramenta depois, você não vai estar do lado para acompanhar. Então, você está observando esse cliente, como ele usa o seu produto no ambiente real, lá na natureza selvagem mesmo. E aí você está vendo onde que a pessoa trava, onde que uma pessoa comum trava. O que isso quer dizer? O que aquilo quer dizer? E ali você tem os pontos de melhoria. Por que isso está ruim? Por que isso está bom? O que eu faço? O que eu não faço? Beleza? Então, aqui você pode fazer simplesmente esse tipo de abordagem. O que a pessoa perguntou? O que ela fez? O que ela não fez? Onde que ela travou? O que deu certo? O que deu errado? O que ela fez errado? Beleza? São uma série de itens para você observar, para você gravar e para tal você pegar e fazer um plano de correção. O que esses clientes fizeram errado, outros clientes farão errado. A gente tem que mexer na ferramenta. Beleza? Então, se você não sabe, você testa para ver qual é o objetivo da pessoa em cada uma das etapas. Testa, inclusive, com validação. Ok? Você vê o que é o resultado esperado. Cara, eu quero fazer isso e chegar nesse resultado. Eu quero mandar um artigo e eu quero que isso não me consuma mais que 15 minutos. Eu quero mandar um e-mail para o cliente e eu quero saber se ele recebeu ou não. Eu quero fechar meu financeiro e eu quero que ele esteja redondinho, sem faltar nenhum centavo. E se estiver faltando, eu quero que me avise. Qual é o resultado esperado desse cliente? Certo? E aqui, nós vamos avaliar quais são os gargalos. Ou seja, aquilo que a gente acabou de descobrir. O que está lento? O que está difícil? Então, de lentidão, de complexidade ou de falta de informação. Cara, ele não sabe o que tem que fazer. Ele não é capaz, não está pronto para fazer isso. Talvez a gente vai enfrentar usuários desse tipo. Como é que a gente lida? Certo? E no geral, como foi a experiência do cliente? Aqui nós temos que fazer sempre comparativos entre como foi e qual era a esperada. A realizada, a que ocorreu e o que nós esperávamos. E o que vocês esperam, ele começa até antes da jornada do usuário, que é na parte da estratégia da empresa. Certo? Qual é a experiência desejada? Qual que é a experiência desejada para o seu usuário? Como você quer ser lembrado? A empresa, nesse caso, como você quer que o seu produto seja lembrado? O que você quer que as pessoas falem? O que quer que as pessoas falem ao recomendar o seu produto? Vai falar que é simples? Vai falar que é complexo? Vai falar que é completo? Vai falar que tem guia? Vai falar que não tem guia? O que você quer que seja mais destacado? E para essa estratégia de como você quer ser reconhecido, você observa a experiência realizada frente à esperada e você pode também, depois, fazer um plano de melhorias por etapa. Toda etapa merece um plano de melhorias, sim. mas, Adriano, eu tenho 149 pontos de contato e a cada ponto de contato você pode entregar uma experiência. Tanto que existe aqui uma coisa para uma nota. Uma nota de 0 a 10 para a qualidade da experiência naquela etapa. E tem, sim, como você fazer um produto que fica qual que é a nota para essa etapa? uma nota 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 e você chegar ali e você não entregar um bom resultado, ok? Olha só que legal. Eu estou há um tempão escrevendo aqui e eu não estou compartilhando a tela. Adriano, seu besta. Vamos lá. Isso vai ficar meio feio. Se vocês fizerem, vocês peçam, eu refaço tudo aqui certinho, bonitinho. Beleza? E aí, qual que é o detalhe aqui dentro? Ao dar essa nota, quem tem dessa nota é o usuário. Beleza? Você já falou com essa pessoa do objetivo que ela tem, do resultado esperado, de qual que é o gargalo que ela está sofrendo. Você já passou para essa pessoa essa experiência, ela já passou para você essa experiência sendo boa ou ruim. E essa nota, ela precisa ser muito bem avaliada. Porque pode, sim, acontecer de você ter aqui com uma etapa 1, etapa 2, etapa 2, uma etapa 3 e uma etapa 4. Pode acontecer de você ter aqui, nessa etapa 1, uma experiência nota 9, começou bem, que legal, uma experiência aqui na etapa 2 com nota 2, começou legal, já ferrou a vida e muita gente vai cair fora, porque aqui já ferrou a vida, não foi tão legal. Mas, para quem entendeu, se deu o luxo de entender, de aprender e passar, as próximas etapas são maravilhosas e você terminar uma avaliação no final aqui com uma nota muito boa dos seus usuários, porque no final ficou bom. Porém, aqui nessa etapazinha que o negócio está ruim, está feio, nessa etapa é bem provável, sim, que você terá a perda de usuários, perda de atenção que o usuário vai parar de usar e ele não vai gostar do que ele está vendo. Então, aqui, também ao longo da validação, você poderá fazer esse tipo de comparação. Galera, nessa etapa aqui, nós costumamos ter uma má experiência, as pessoas não gostam muito disso. Como é que vocês diriam, o que vocês diriam que a gente pode fazer para melhorar isso? A pessoa vai falar, cara, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo outro, certo? E aqui, ao avaliar a jornada passo por passo, se é na ferramenta, se a pessoa está sabendo usar aquela tela, se é contigo, se a pessoa está gostando de falar ou está sabendo perguntar o que ela precisa de ajuda, se é no financeiro, se ela entende o contrato, se ela demora muito para ler o contrato, se isso não está agradável, se ela tem medo de fazer o contrato. A gente está lidando com uma negociação agora com um grupo gigante de advocacia e uma das entidades envolvidas está bastante criteriosa e com bastante medo de quais serão as regras desse contrato, porque pode ter muita complexidade jurídica ali. Cara, como é que pode tornar isso mais simples? Como é que pode deixar isso mais agradável? Certo? E aí você vai avaliar todos os pontos de contato, todos, todos, todos os pontos de contato com esse cliente e você vai avaliar. A principal questão é, começa, tá? Esse plano de melhoria por etapa, logicamente, por mais que possa parecer que você tem que começar do pior ponto de experiência para o melhor, melhor, o ideal, na verdade, é que você comece melhorando pela primeira ocorrência de uma má experiência. Como assim, Adriano? A pessoa vai ter quatro etapas de interação com você. Etapa 1, depois ela vai para a etapa 2, para a etapa 3, para a etapa 4. Ela não consegue começar na 3 e para 4, certo? Então, aqui nós vamos ter uma nota 5, por exemplo, e aqui nós vamos ter uma nota 1, por exemplo, horrível, horrível, certo? Mas a nota 5 já é uma nota muito preocupante. A primeira etapa de uma avaliação muito boa, as pessoas gostam, interagem, conversam, na etapa 2 já frustra. Aqui a gente já perde muita gente. Eu não vou começar melhorando a 1, eu vou começar melhorando a 5, porque aqui eu já vou perder pessoas. Eu começo melhorando ela até ficar no nível de 106 ou 7, depois eu venho e corrijo ela. Não adianta nada eu ter uma etapa, eu ter 150 etapas muito boas depois de uma etapa que vai todo mundo embora. Então, é pela sequência de etapas. A primeira vez que tiver uma má experiência, corrija aquela. Depois vai para outra, outra, corrija aquela. Para que as pessoas continuem evoluindo ao longo da jornada com vocês. Perfeito? Galera, vejam lá no manual, no livro de design thinking que tem lá, veja a etapa de jornada do usuário. É uma ferramenta lindona para isso. Sem necessidade, acho que eu vou até mandar para vocês já ali o canvas de jornada do usuário que você vai poder ver quais são as perguntas. Se não me engano, não tem em inglês, mas qualquer coisa depois eu procuro em português para vocês. Só peçam lá no canal de dúvidas com relação aos conteúdos que eu mando para vocês. Perfeito? E se tiverem qualquer outra necessidade, é só pedir por lá, a gente ajuda. Desejo que vocês tenham muito, muito, muito sucesso nos desafios de hoje. Um abraço para vocês e até mais. Tchau.